A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório prevista no Código de Processo Penal é relativa e exige prova de prejuízo para o réu. A decisão foi tomada pelos ministros da terceira sessão do STJ que indeferiram o pedido de revisão criminal de acórdão da sexta turma que, por não observar nenhuma nulidade, manteve em 12 anos de reclusão a condenação de um réu acusado de abuso sexual contra a sobrinha de 9 anos. Para a defesa, houve nulidade absoluta porque o réu foi interrogado antes da vítima e das testemunhas de acusação. Porém, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou precedentes do STJ no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que foi realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão e isso, segundo o ministro, não ocorreu no caso analisado. De acordo com o relator, a alegação de inversão da ordem só ocorreu depois do interrogatório, já na fase de apelação, por meio de embargos de declaração. E também não ficou demonstrado efetivo prejuízo ao réu.